Feliz é aquele que consegue conhecer as causas das coisas. Conhecendo o sofrimento, aprendi a socorrer o desafortunado. Espalhar a própria fama por meio de feitos, eis uma obra de valor. O tempo leva tudo, até mesmo a memória. A sorte favorece os audazes. A recordação da desgraça é doce, e serve de recreio na prosperidade. Temos gregos, mesmo quando trazem dádivas. Talvez um dia seja bom relembrar este dia. Cansamo-nos de tudo, menos de compreender. Cada um é arrastado pelo seu prazer. Como seriam venturosos os agricultores, se conhecessem os seus bens. O trabalho persistente vence tudo. A virtude é mais apreciada se resplandecer num corpo belo. Inconstante e sempre mutável é a mulher. Nada se espalha com maior rapidez do que um boato. Os netos colherão os frutos das tuas árvores. Acredita no experimentado. O amor triunfa sobre tudo. Cedamos também ao amor. O sucesso encoraja-os. Eles podem porque pensam que podem. A alma move toda a massa do mundo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o narrador oficial e criador do canal Citando Pensamentos Sábios. Muito obrigado por entrar no nosso vídeo. Espero que vocês gostem de cada citação. Se isso ajudar vocês, deixe seu like, ative o sininho das notificações e se inscreve no nosso canal. Tchau. Tchau.